DEMOIO Demorei pra pousar Tenta imaginar Alguém que o dia deu Um passo além do seu limite Presta a ver pra rolar Vira a página Vai ver o bem que faz Quando é possível Se permitir Alcançar O que ninguém Pode tocar daqui Sem pegar O dia vem Pra nos deixar bem Pois estamos juntos Gostei de rodar Como eu não te vi Difícil acreditar Que eu tô acordado Me traz de poder Faz parte de mim E onde quer que eu vá Vem ser pra o meu lado Presta a ver pra rolar Vira a página Vai ver o bem que faz Quando é possível E se permitir Alcançar O que ninguém Pode tocar daqui Sem pegar Parte de mim E onde quer que eu vá Vem ser pra o meu lado Eu vou ficar de costas Para o mar Pra ver se ele me leva Pra perto de você Vou tentar Pensar em ti Talvez Perder o que me deixa Tão longe de você Muito obrigado Tão longe de você Tão longe de você Tão longe de você Tão longe E...